Olá, muito bom dia! Hoje, sexta-feira, 21 de agosto de 2020. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Sua TV, SB Notícias. Começando esta edição aqui com uma informação de que os conselhos tutelares de todo o país receberam kits de renovação de equipamentos do Ministério da Mulher e da Família dos Direitos Humanos. Segundo nota divulgada pela pasta, 672 conselhos tutelares das cinco regiões brasileiras foram beneficiadas. Os kits foram comprados com recursos de emendas parlamentares e fazem parte da campanha de renovação de equipamentos promovida pelo MMFDH desde 2019. Segundo o Secretário Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Maurício Cunha, a entrega é um esforço para ampliar e melhorar o atendimento de crianças e adolescentes e visa a promoção da atenção da defesa dos direitos da pessoa de 0 a 17 anos. As prefeituras de Limeira, Nova Odessa e Capivari informaram que vão seguir com a permissão do Estado e permitir a ampliação do horário de atendimento dos estabelecimentos comerciais de 6 para 8 horas diárias. A flexibilização depende, no entanto, se a região vai permanecer na fase amarela do plano de quarentena em prevenção à pandemia do coronavírus definido pelo governo estadual que vai ser atualizado nesta sexta-feira, hoje, portanto, dia 21. Santa Bárbara do Oeste também terá permissão de 8 horas diárias. E falando ainda na questão do coronavírus, Santa Bárbara do Oeste apresentou, na quarta-feira, dia 19, taxas de isolamento de 37%, de acordo com dados inteligentes do governo do Estado de São Paulo. Em todo o Estado, a média de isolamento social e na capital paulista foi de 43%. Em outras cidades, a gente tem a possibilidade aqui de ver algumas cidades. A Americana atingiu aí no dia 19, 35%, Campinas 38%, Limeira 35%, Hortolândia 38%, Sumaré 36%, Piracicaba 37%, Paulinha 39%, Vinhedo 42% e Valinhos 40%. O município de São Sebastião, no litoral norte, continua liderando o ranking de isolamento em todo o Estado com 56%, seguindo por Bebedouro com 51%, Ubatuba com 50% e Embu das Artes com 47%. Essa taxa de isolamento, claro, ela precisa ser não somente mantida, mas também elevada para que a guerra contra o coronavírus seja vencida o quanto antes possível. Essa foi mais uma edição do seu jornal da TV SB Notícias. Fique atento aos nossos canais e até a próxima segunda-feira. Até mais! Legenda Adriana Zanotto